Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é uma quinta-feira, hoje é um dia cheio. Pra quem me segue aqui há mais tempo sabe que quinta-feira é o dia mais louco na minha vida. Eu vou pro balé às três da tarde e só saio às nove da noite, então tem muita coisa pra acontecer nesse dia. E antes disso também, agora é oito e meio da manhã, eu tenho aula da faculdade. Depois, mais tarde, eu vou levar o sanguinho no veterinário, porque ele vai fazer o exame de sangue. Pode entrar. Oi, mãe. Oi, só vim pra puxar. Ah, tá, tá indo pro trabalho. Beijo. Enfim, mais um dia. Já deixa muito like nesse vídeo se vocês estão acompanhando todos os vlogs aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo, tá, pra não perder os vlogs lá em Joinville, que vai, gente, já é os próximos vídeos, entendeu? Já vai começar a maratona Joinville aqui pra vocês. E me segue lá no meu insta, que é arroba-lucorte, tá? Bora então. Oi, gente, estou aqui na ativa. Já levei o sanguinho no veterinário. Não filmei pra vocês porque eu simplesmente esqueci de levar, sair sem nada. Porque, na verdade, ele tinha feito o exame de sangue ontem, mas deu algum coágulo, alguma coisa assim. Daí pediram pra eu levar ele novamente hoje. Então eu não levei absolutamente nada pro veterinário. Eu só fui. Só levei o Saga. E demorou tipo 15 minutos lá, sabe? Agora eu tô aqui, eu tô trabalhando muito pra deixar vídeo adiantado pra vocês. Enquanto eu estiver no festival. Ai, que falta pouco, hoje é quinta-feira, eu vou na segunda. Não falta vídeo pra vocês, entendeu? Aqui no canal. Porque eu não vou conseguir postar os... Como eu vou ficar só quatro dias lá, eu não vou conseguir postar os vídeos enquanto eu estou lá. Então tem que ter vídeo pronto pra esses dias, entendeu? Mas é basicamente isso, então, que eu estou fazendo aqui. E eu tô pesquisando também agora, porque eu vi que quem vai assistir as apresentações lá em Joinville, do palco, do teatro fechado, tem que fazer o teste também de Covid nas últimas 48 horas, 72 horas, não sei. Eu tava pesquisando pra fazer, eu queria mesmo fazer aqui, tipo, aqui em Porto Alegre, no laboratório de Porto Alegre, né? Mas aí eu teria que fazer no domingo. E eu acho que nenhum lugar faz no domingo, então provavelmente eu vou ter que fazer quando eu chegar lá em Joinville, né? Ai, dá um medinho, gente, porque eu entendo, né, a preocupação do festival, enfim, de querer o bem-estar de todo mundo, mas dá um medinho, imagina? Se eu chego lá, faço o teste, dá positivo. Que nervoso, eu fiquei nervosa só de pensar nisso, mas eu tô me cuidando, então eu confio, confio que vai dar tudo certo. Por isso que eu queria fazer o exame aqui em Porto Alegre, sabe? Pra já fazer o exame e já... Ai, tá, tá tudo certo. Mas não tem exame domingo e como segunda-feira eu vou muito cedo, o nosso voo sai tipo 5 da manhã, não tem como eu fazer o exame antes de pegar o avião. Porém, não tem como, porque eu não tô achando nenhum laboratório que faça no domingo, sabe? Mas enfim, vamos ver. Tô aqui pesquisando essas coisas agora e editando uns vídeos. Gente, eu acabei de almoçar, vou aqui fazer meu coque. Eu vou fazer uma live, na verdade, mas eu queria conversar com vocês antes de eu começar a live, né, já que estamos em vlogs de preparativos e tudo. Eu fiz um... deixa eu mostrar pra vocês, minha mala tá ali, hoje eu comecei a arrumar, eu tô gravando pra vocês, eu vou arrumando a mala. Ali não é tudo que eu vou levar, tá? Na verdade, hoje eu já separei a roupa que eu vou até no dia do aeroporto, mas eu botei dentro da mala pra não ficar solta aqui pelo meu quarto. Ai, meu quarto tá tão cheiroso. Hoje a Sônia veio aqui e limpou meu quarto, e sempre quando ela vem aqui limpar fica tão cheiroso. Mas enfim, vou agora fazer uma live de coque. Eu também comprei pela internet as máscaras PFF2, que são as máscaras, não sei se as mais seguras, mas são uma das mais... é um tipo de máscara mais indicado pra gente usar, né, pra prevenir e não se expor e não expor os outros à Covid. Porque eu não tinha nenhuma máscara da PFF2 especificamente, eu tenho outras que é de elástico, aquelas mais fechadinhas assim. Mas essa PFF2 é a que eles pediram pra quem for assistir... pediram não, é uma exigência de quem for assistir o espetáculo lá em Joinville. Tem que estar usando essa máscara, tem outros modelos também que eles falaram lá. Mas eu vi também que essa... ai gente, não é PFF2. Eu acho que é PFF2 ou é N95, eu não sei nem se isso é a mesma coisa. Mas essa também é indicada pra quem faz exercício, só que ela só chega no sábado. Tomara que chegue até sábado, porque eu não encontrei pra vender aqui em Porto Alegre, tipo, online assim. E eu também nunca tinha visto essas máscaras assim pra vender em loja física. Então eu pesquisei, comprei pela Amazon, vai pra chegar até sábado. Eu consegui comprar uma que vai atrás da orelha, sabe, que não atravessa o elástico na cabeça, que eu não gosto muito dessas. Mas... enfim, comprei isso. Agora eu tô vendo pra fazer o teste de Covid, eu ainda não sei como é que eu vou fazer. Eu vou ver, eu sei que tem uma farmácia aqui em Porto Alegre que é 24 horas, talvez eu consiga fazer no domingo da noite. Que daí esse exame já vai ser válido pras duas noites que eu tenho apresentação, apresentação assim, assistir, né. Você sabe, eu não vou me apresentar, só vou assistir lá. Aí eu consigo usar o mesmo laudo, porque ele vale por 48 horas. Eu prefiro fazer em Porto Alegre, porque, enfim, eu quero chegar em Joinville e quero aproveitar mesmo, né. E fazer as coisas, não queria ter que... Até porque eu não conheço a cidade, não sei onde é que faz exame, não sei nada. Então eu acho mais... Eu prefiro me garantir já fazer aqui, né, se der, óbvio. Se não der, eu vou fazer lá de qualquer jeito. Mas seria ótimo se eu pudesse fazer aqui já. Enfim, agora eu vou fazer meu coque e vou fazer uma live. Vou gravar um pouquinho da live aí pra vocês. Ai, tá acabando a bateria no celular, vou ter que fazer a live virada pra cá, vou ter que virar vocês de lugar. Poxa, já começou assim, né. Já começou na emoção o negócio aqui. Meu Deus. Ai, gente, começou a estar carregando. E daí eu colei ele aqui. Colei não, botei o negocinho que eu tenho de grudar no vidro. E já desgrudou, gente. Que negócio ruim, não tá pegando no meu vidro, eu não sei porquê. Oi, pessoal que tá entrando. E aí, vamos fazer coque juntos. Juntas. Deixa eu já separando as coisas aqui que eu preciso. Que eu não separei antes de fazer a live, né. Virei VIP do Flexibilizando graças a você, Lu. Ai, que legal, conseguiu sua necessaire. Oi, Lu, primeira vez que estou... Ai, gente, que raiva. Eu vi que ela falou que é a primeira vez que ela tá participando da minha live, já vai se acostumando que as lives são tudo assim, tudo maluca. Tudo sem sentido. Pera aí que eu vou ter que dar um jeito aqui, porque o negócio não tá ficando... Ai, não sei. Eu acho que eu vou fazer assim, eu vou pegar meu pote de gel vazio. Pera aí, gente. Vocês vão ter que acompanhar aqui, eu não tenho como apoiar o celular em nenhum lugar. Vou ter que começar a live de novo. Agora eu fui começar a live, e quando começou a live, o celular pifou. Pifou não, fechou o Instagram na minha cara. Ai, vamos de novo, né. Vamos tudo de novo aqui, fazer tudo de novo. Voltamos, agora com dignidade. Vou fazer um coque aqui com vocês. Hoje eu vou fazer um coque-coroa de tranças. E quem acompanha aí as lives já sabe, podem ir mandando perguntinhas nos comentários. Não mandem na caixinha de perguntas aqui da live, que eu não consigo abrir enquanto eu faço coque. Mas eu vou ir fazendo aqui com vocês. Tudo direitinho. Meu cabelo tá um caco, gente. Tá com gel e creme misturado dos coques dessa semana. Porque o último dia que eu tive gel foi na segunda-feira, aí o meu gel acabou. Aí eu tô usando agora só creme de pentear mesmo. E é o que eu vou usar hoje, no lugar do gel. Se a bozana tivesse me notado, né, eu estaria aqui nadando em pilhas de gel. Mas não é o caso. Sua vida está muito corrida ultimamente? Tá normal. Corrida normal. Não tá assim, ah, não tô conseguindo fazer nada de tanta coisa que eu tenho pra fazer. Mas a minha vida normalmente já é corrida assim, sabe? Então tá normal. Não sei explicar. Como superar a dor de não ir pra joinha esse ano? Ai, gente, vocês vão ver. Eu vou estar compartilhando tanta coisa com vocês lá, que vocês vão sentir que vocês estão praticamente lá dentro, entendeu? Então fiquem ligados. Tanto aqui no Stories, tipo, o Stories vai ser mais ao vivo, digamos assim. Acho que eu até vou fazer lives lá. O que vocês acham de pegar uma live, abrir uma live lá no meio da Feira da Sapatilha, sabe? Uns negócios assim. E daí mostrando o que vocês querem ver. Acho que eu vou fazer uma live, ou até mais de uma. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver como é que vai estar lá. Gente, eu não sei nem se vai caber tudo de Stories que eu tenho pra postar, entendeu? Eu vou fazer Stories de tudo lá também. Então vai ser... Vai ser intenso, sabe? Vai ser praticamente como vocês estivessem lá comigo. E quem for pra lá pode me conhecer. Ai, gente, vai estar muito legal. Eu estou muito empolgada. Muito empolgada. Por que eu estou fazendo baby hair antes de começar o coque? Não sei. Eu comecei a fazer. Isabela Ausch. Ausch o quê, gente? O que está acontecendo? Não estou colaborando. Ué, sou realista e sincera. O quê? Não sei. Por que você está falando? Gente, está tendo treta nos comentários. Eu não estou entendendo nada. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Parem de tretar, gente. Está tudo certo. Ela está te ofendendo. Ah, gente. Deixa. Deixa. Enquanto ela está aí me ofendendo nos comentários, ela está aí me dando engajamento. Olha só. Até já aumentou o número de visualizações. Já está com 100 pessoas aqui na live. Então deixa o comentário, entendeu? Eu nem vi o comentário dela, pra ser bem sincera. Nem sei o que ela falou. Mas, assim... Deixa que o engajamento está chegando, entendeu? Não vou pra Joinville ver a Lu. Mas vai me ver muito aqui nos Stories, gente. E vai ter outras oportunidades. Joinville não é o único lugar do mundo. Não é o único festival do mundo. Vai ter outras coisas, entendeu? Ha, 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 ha. Lu, eu te amo. Ai, eu que amo vocês. Lu, quando as pessoas ficam te ofendendo é porque elas querem ser você. Ai, quando as pessoas ficam ofendendo, sabe o que é? É falta de coisa pra fazer. Porque daí ela entra numa live, por exemplo, aqui. Ela está perdendo o tempo dela assistindo a minha live. E perdendo o tempo dela pra me assistir. Se ela está perdendo o tempo, é porque ela não tem o que fazer, entendeu? Ela não tem... É uma pessoa meio infeliz. Meio sem nada pra fazer. É uma pessoa vazia. E que perde o tempo dela pra fazer as pessoas, assim, sabe? E sinceramente, gente, eu não sei o que essa pessoa comentou. E eu nem sei quem é essa pessoa. Porque eu não vi o comentário dela. Porque passou. Mas eu não ligo. De verdade. Perdendo tempo, eu bem capaz. Estou me divertindo. Acho que achamos. Isso aí, Aninha. Pode continuar. Manda mais engajamento que está aumentando o número de gente aqui na minha live. Pode continuar comentando. Lu, posso te dar um selo? Claro, os selos estão ativados nessa live. É só clicar aqui embaixo. Os coques são perfeitos. Obrigada, Isabelle. O engajamento. É, né? É isso que essas pessoas conseguem. Querem ofender. Querem deixar as pessoas tristes. E, na verdade, não está faltando em nada. Mas tudo bem. Ai, obrigada, Beca. Me deu um selo. Muito obrigada. Beca, a gente sempre conversa no direct, né? Porque eu lembro desse teu arco-íris aí, que é a tua foto de perfil. Querida. Muito, muito, muito obrigada. De verdade. Obrigada por apoiar meu trabalho. Hoje eu estou aqui no balé, gente. Tirei a máscara porque eu estou completamente sozinha aqui. Ainda não chegaram o pessoal da aula das 3 horas. Que hoje eu dou aula de balé fit aqui. E vou mostrar uma foto para vocês porque eu acabei não mostrando depois da live, ó. Ficou assim. Enfim, estou ajeitando as coisinhas aqui para começar a dar aula daqui um pouco. Jesus, Pai amado. Dei minha aula e agora foi aula particular, gente. Olha isso. E hoje está friozinho, hein? Mas agora tem aula do intermediário. Eu vou fazer só a barra. Para dar um tempinho de eu lanchar antes de ir para o ensaio. E daí depois tem aula do avançado ainda, que daí eu faço inteira. Ai, Deus me ajude. Tchau. 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 Amém. 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 Agora tá tendo um mini intervalo aqui. De lanchinhos. Nossa, eu gosto de um dedão. Mas é, a gente gosta de ensaio de outras coreografias, daí a gente tá aproveitando pra comer. E a Go tá lá, ó, plena. Ai, não tá focando. Ela estava plena, agora ela tá cagada. Mas é que é ela que vai dar o ensaio. Que momento. Ó, agora tu perdeu, ó. Nossa, é muito bom o zoom dessa câmera. De quê? Tô focando só na cara dela aqui, é muito bom o zoom dessa câmera. Bah! E tá com uma qualidade boa, sabe? Ela só demora um pouquinho pra chegar lá, né? É, mas ela chega. Olha que chique a minha jantinha. Ai, comi, gente. Tô enchendo a garrafinha aqui pra subir, pra ter água pra tomar lá em cima. Mas eu tô me arrastando. Eu acabei voltando mais cedo pra casa. Não fiquei na última aula, o que é muito estranho pra mim. Mas eu tava muito acabada. A gente teve um ensaio e eu tô com duas unhas do pé roxa. E é uma em cada pé. Então eu não tava conseguindo fazer nada direito, sabe? E aí eu falei pra Kamibá, Kamibá, vou ter que ir. Eu tô com os dedos do pé muito sensíveis por causa da unha, sabe? Que quando a unha fica roxa, antes dela cair, é a pior parte. Eu prefiro que caia logo, porque antes dela cair, fica muito sensível e fica... Ai, insuportável assim, sabe? Qualquer coisinha que encosta, entendeu? Imagina a de sapatilha de ponta. E daí eu tô assim, num dedo do pé esquerdo e no dedão do pé direito. Ah, é por isso que eu não fiquei pra última aula, por isso que do nada desapareço em casa pra vocês. Mas deixa eu falar atualizações do meu dia. Ai, hoje foi bem difícil, difícil, hein? Mais difícil do que normalmente. Eu... Era que eu vou subir e depois a gente conversa, senão fica barulho do assunto da escada. Hoje é o dia que eu tenho aula particular com a Kamibá, né? E daí nas minhas aulas particulares a gente tá... Enfim, a gente treina as minhas maiores dificuldades. Então são mais coisas ágeis, né? Coisas rápidas. Ah, muitas coisas que eu tenho que melhorar, né, gente? Tinha um deore e equilíbrio e enfim, giros, baterias. E hoje a gente focou um pouco mais nos giros e eu não sei. Eu não tava... Não tava no meu normal. Não sei, sabe quando as coisas não saem? E daí é muito estranho, mas isso... Enfim, isso faz parte do balé, né? Semana passada eu tinha melhorado muito os meus foetes. Pensei que foi o dia que coincidentemente eu gravei. Que eu gravo de vez em quando pra ver a minha evolução, né? E daí eu vou postando, mas de vez em quando eu posto pra vocês lá no Instagram o antes e o depois do meu treino de foetes. Aí eu posto tipo uns meses atrás comparado com agora, sabe? Eu vou postando assim. E... Aí eu gravei semana passada e tinha melhorado bastante. Aí hoje eu fui fazer e a gente não saiu nada. Sabe o que que é nada? Eu tava conseguindo fazer antes uns... Não sei, uns oito foetes por aí e tavam saindo bonitinhos. Aí hoje sabe o que que é? Não saia nem quatro. Quando... E quando conseguia sair quatro não saia nem... Não saia bonito, saia loucoroso. Ai... Enfim, mas balé é assim, né? A gente não tem um desenvolvimento linear. Não é... Ai... Só... Daqui só vai pra melhor, sabe? Um dia tá melhor, outro dia tá pior. Aí uma semana melhora muito, daí na outra dá uma regredida. Mas daí é que a gente vai evoluindo, sabe? Eu tentei dar o meu melhor hoje, mas o meu melhor de hoje foi esse aí, sabe? E tá tudo bem, faz parte. É um pouco frustrante, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E aí depois da aula particular eu fiz a barra da aula do intermediário. Daí teve uma pausinha ali que a turma do intermediário ensaiou a sua coreografia e tal. E daí depois começou o nosso ensaio. E daí no ensaio que eu botei ponta de novo, que a gente tinha colocado ponta na aula particular. Bah, daí no ensaio acabou com o meu dedinho assim, sabe? Com a minha unha, né? Tudo isso que vocês já sabem. Aí quando acabou o ensaio eu já tava... Vai pra esse aí que você vê, hoje não tá sendo dia. Eu também te amo. Ah, eu também te amo. Boa noite. Boa noite. Eu tinha que dizer que já tá me banho. Tá bom. Depois, vai tomar um beijinho enquanto tiver cheirosa. Vem tomar um beijinho aqui. Sentida? Vem. Eu tô tão cheirosa mesmo. Ai mãe, para! É só tua filha. Sai muito teu sangue, tá com nojinho. Sente como eu tô com cheirosos. Tá muito cheirosa mesmo. Te amo. Tchau. Boa noite. Boa noite. Ai. Minha mãe é muito fofa. Mas a gente, às vezes, tem que entender os nossos limites, né? Não tinha condições mesmo. Tava vindo pra casa e daí... Lembra que eu tava falando pra vocês o negócio do teste de covid? Tudo isso porque a mãe não tomei a segunda dose da vacina. Mas não é culpa minha que eu não tomei a segunda dose da vacina. É que a minha vacina não tem aqui na minha cidade já faz uns dias e... Nem chegou na minha data ainda, na verdade. A minha data é só no final desse mês. Mas enfim, teria que fazer exame e lá, 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 que nem eu falei pra vocês no início. Ai, eu sei que eles fazem em farmácia. Só que eu pensei, quem é que vai fazer exame no domingo, né? Porque daí o de farmácia tem a validade de só 48 horas. Então eu teria que fazer domingo de noite pra eu poder usar ele na terça. De noitezinha pra assistir a apresentação ainda de terça. Então eu descobri que tem uma farmácia, uma Panvel, 24 horas. E lá eu sei que eles fazem teste de covid. Daí eu pensei, será que eles fazem teste de covid domingo da noite? E daí eu passei lá agora na saída do balé. E sim, eles fazem até as 8 e meia da noite. Então eu vou domingo, eu vou ir lá pelas 7 e meia, 8 horas. Lá nessa Panvel fazer o teste de covid. Eu vou conseguir sair de Porto Alegre já com o meu laudo. Aí é menos uma coisa que eu tenho que fazer em Joinville, sabe? Enfim, gente, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Ai, desculpa se ele ficou curto. Não sei se ficou curto ou não, porque eu não lembro mais o que eu gravei hoje. Mas é que hoje realmente não teve os vídeos da aula, no caso, né? Só de uma delas e geralmente eu boto vários vídeos de aula. Mas é o que temos pra hoje. Agora os próximos vídeos que vão sair aí no canal vai ser a mala. Eu arrumando minha mala pra ir pra Joinville. E nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, Eu já tô em Joinville. Ah, então me segue lá no meu Instagram Pra acompanhar os stories que eu tô acompanhando e te lendo tudo em tempo real, tá? E se inscreve aqui no canal. Caso você ainda não se inscreve aqui. Logo vão sair os vlogs de Joinville aí pra vocês. E deixa like nesse vídeo também, né? Que eu tô merecendo, gente. Olha só o meu estado de hoje. Tô merecendo um like aí, tá? Então era isso. Um super beijo pra vocês. Tchau! 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 Tchau!